No fachos do vídeo anterior ficámos então com este método de recuperação ou de redefinição de password, melhor dizendo, a meio, e ficámos então com este sistema a enviar um pseudo e-mail que contém um link que se chama um Perl, uma Personal URL, e que permite então fazendo um clique saltar para a nossa aplicação para o método redefine password que faz parte do controller users. E com ele vem então este código que nós tivemos a ocasião de verificar que está guardado aqui na nossa base de dados. Vamos aqui verificar nesta tab que nós temos então aqui o código do Perl. Ora, para que é que isto vai servir? Quando o utilizador que requeriu a redefinição da sua palavra pass, clicar no link que aqui está, neste caso aqui no link do seu e-mail, vamos imaginar que esta é a sua caixa de e-mail, ele vai fazer um clique e vai saltar para o interior da nossa aplicação. O que a nossa aplicação vai verificar é, vai primeiro apanhar aqui este valor e vai perguntar à base de dados se existe algum registro de utilizadores que contenha este Perl. Este Perl será um código temporário, um código que depois deste procedimento estar concluído, irá ser pura e simplesmente eliminado, para que depois, se o utilizador voltar a usar o mesmo Perl, o mesmo link, o sistema de redefinição da password já esteja concluído, e portanto não lhe permita redefinir novamente a mesma password, as vezes que quiser, utilizando o mesmo Perl. Terá que solicitar um novo Perl. Bom, vamos ver então isto em funcionamento. O que nós vamos fazer aqui, e eu estou aqui sempre a clicar, vamos baixar aqui, vamos fazer aqui assim um close, ele vai ficar ali, só para não estar a atrapalhar, e o que nós vamos fazer aqui então é o seguinte, vamos novamente aqui ao pseudocódigo, e no nosso pseudocódigo nós vamos escrever aqui quais são os passos que vamos ter que fazer. Em primeiro lugar, verificar, ok, vamos colocar aqui, verificar se existe, ou melhor, se veio o Perl, ok, porque pode não ter sido fornecido um Perl correto. Ora, neste caso, ver se veio o Perl, se existe um Perl na BD, ok? Se existir, vamos apresentar o formulário para alterar a pass. Neste caso, alterar a password ou redefinir a password. Porquê? Porque nós vamos simplesmente criar uma nova password para o utilizador. Não existindo o Perl, vai para a página inicial, ok? Portanto, é isto que nós vamos fazer. Obviamente que aqui, no ponto 2, o que nós vamos fazer é depois aqui um conjunto de outras operações. O 2.1 será o formulário, não é? O formulário vai ter dois inputs, e os dois inputs são basicamente o quê? A nova password e repetir a nova password, ok? Depois vai ter então o tratamento da submissão, onde iremos verificar se as passwords coincidem. No 2.3, se as passwords coincidirem, e desculpem se eu, vamos colocar assim, forem iguais, para não estarmos aqui a perder muito tempo com as palavras. Se as passwords forem iguais, isto é, a nova password e a redefinição, ou repetir a nova password forem iguais, vai guardar na bd a nova pass. E de seguida, na sequência disto, vai eliminar o Perl. Para quê? Para que, se o utilizador voltar a clicar no link, o Perl deixe de existir, ok? Portanto, vejam como este, não é bem um pseudocódigo, mas sim uma memória descritiva do que vamos fazer, é extraordinariamente importante. Então, o que nós vamos fazer é verificar se veio o Perl, ou neste caso, se existe um Perl na bd. Então, nós temos aqui o modelo do usuário, e vamos aqui aproveitar para criar, então, uma função, public function. Esta vai ser a função que vai procurar o Perl, getPerl. Vamos passar aqui o Perl, e o que nós vamos fazer aqui dentro vai ser, simplesmente, devolver as linhas, ou neste caso, a única linha, que contiver aquele Perl. Então, returns the row with the defined, ou with the given Perl. Portanto, vai devolver a row que tiver aquele Perl, e o Perl será um código que não vai existir em mais circunstância nenhuma, porque é uma palavra randómica, poderíamos ter criado aqui um sistema mais elaborado, que iria verificar se existia algum Perl igual, mas vamos partir do pressuposto que aquele Perl, dificilmente, ou só por um ato de coincidência muito grande, iria ficar registado duas vezes em dois utilizadores distintos. Bom, o que ele vai fazer, então, é o seguinte. Params é igual a array, e como o array que nós vamos passar aqui vai ser, simplesmente, contendo o Perl, ok? Portanto, o tal código que nós enviámos para o cliente associado ao seu link. Ora, aqui vamos colocar result, é igual a this, ou neste caso, eu estou sempre a pensar que estou a trabalhar com o Codigniter 3, vamos então aqui colocar o código correto, vamos fazer aqui um select, ok? select from users, nós vamos ver já o que é que vamos selecionar, neste caso iremos selecionar alguns dados apenas, nomeadamente iremos aqui, o principal dado será, iremos aqui buscar o id user, from users, where Perl igual a o parâmetro que ali está, ok? Então, depois temos aqui a query, temos aqui os results, que vão ser igual a thisDB query, query params, e o que nós queremos fazer é devolver aqui o getResult como array, ok? Então vamos colocar aqui getResultArray. Obviamente que não precisamos de fazer isto desta forma, poderíamos fazer simplesmente aqui um return, e verificar depois do lado do controlador se vieram ou não linhas. Temos então o getPearl, vamos aqui regressar e vamos perguntar então. Vamos colocar aqui o this, ou melhor, vamos verificar aqui como é que nós chamamos então o nosso módulo. Reparem, aqui está ele, temos o servicesRequest, não é o request que nós temos porque era para o getPost, mas vamos usar aqui o módulo, ok? Portanto, aqui vamos colocar o código embaixo. Portanto, users é igual a newUsersModel, para podermos agora usar as funções que estão lá definidas. Então, results é igual a users, getPearl. Aqui vamos passar o pearl que foi definido pelo utilizador. Pearl. Vamos agora verificar se de facto veio algum resultado. if count the result igual a zero, ora, o que é que aconteceu aqui neste caso? Não existe pearl na BDE, caso contrário, existe o pearl. Ok? Então, aqui neste caso, nós vamos simplesmente dizer, ok, não foi encontrado o pearl, e o que nós naturalmente iremos fazer é, para que não haja a informação de que não existe este pearl, nós vamos redirecionar tudo isto para a entrada da nossa aplicação, que será aqui para o main. Então vamos fazer aqui um redirect. Aqui, obviamente, o redirect não poderá ser feito desta forma, eu lembro-me que, e mais uma vez volto a referir, eu continuo aqui um bocadinho agarrado ao CodeIgniter 3, e conseguindo, como estou a fazer muitos trabalhos ainda em CodeIgniter 3, quando regresso aqui à realização dos meus vídeos, como é natural, eu vou esquecendo que estou a trabalhar com o 4. Então temos aqui o return redirect to site URL, aqui em vez de users vamos colocar main, ok, e será para este main controlador. Então, não existindo, vai para este lado. Antes de nós fazermos aqui um redirect, o que nós vamos fazer é verificar se, de facto, o sistema vem parar aqui. Die, não existe pearl, ok? Significa que se o pearl não existir, eu vou caçá-lo aqui. Neste caso aqui vamos fazer um die, e vamos dizer que o pearl existe. Apenas para testar, queremos verificar se, de facto, vêm aqui dados. Bom, vamos então aqui regressar ao nosso sistema. Como podem observar, eu enviei um e-mail, entre aspas, para um utilizador, e o que eu vou fazer é o seguinte, para não estar a perder esta informação daqui, eu já fiz uma cópia deste link que vai aqui no Redefined Password, e coloquei-o aqui no novo separador. E mandei executar o Redefined Password com este pearl. Ora, se eu agora refrescar aqui, reparem como o sistema já me está a indicar que existe, de facto, um pearl na base de dados, igual a este que foi indicado. Obviamente, temos aqui a falar do M, eu vou eliminar o M, e se eu agora pressionar, reparem como ele diz, pura e simplesmente, que não existe o pearl. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos aqui voltar atrás, eu vou copiar tudo isto, e vamos então deixar já fechado o esquema que aqui está. Vou retirar daqui o die, e neste caso, no pearl found, redirect to main. E está aqui então já o redirecionamento. Vou fazer Ctrl S para guardar, o que quer dizer que se eu agora clicar aqui, existe o pearl, mas se eu lhe der um pearl que não existe, nós vamos ter o redirecionamento para a nossa entrada, a nossa aplicação inicial. E neste caso, o utilizador nem sequer deu conta que o pearl não foi encontrado, porque ele tentou, por exemplo, chegar aqui e colocar um pearl completamente inexistente, ele vai entrar e o sistema pura e simplesmente ignora a sua atuação. Bom, mas vamos então tratar o existe o pearl. Existindo o pearl, ok, nós vamos apresentar o formulário. Portanto, esta parte daqui está feita, vamos apresentar o formulário. E depois iremos tratar o formulário num outro método, apenas para não confundirmos mais as coisas. Aqui faz o redefine password, ele necessita do pearl, depois iremos criar aqui um outro método, que é o tratamento da submissão desse formulário. Vai ficar aqui embaixo, public function define password. Password, submit, vamos deixar ficar assim, ok, vamos deixar ficar aqui então esta função. Vamos aqui apresentar então as nossas views, e neste caso eu vou puxar aqui em cima, procurar aqui então um espaço onde eu tenho as views a serem carregadas, ok, tenho aqui um echo users home page, vamos aqui então colocar a nossa view, ok. Ora, para esta view, que não se vai chamar obviamente home page, mas sim redefine password, eu peço desculpa se estiver a escrever mal os nomes, o que interessa é que os fecheiros tenham de facto o nome correto, nós vamos querer passar como dados o resultado aqui do nosso result. Ora, como nós sabemos que este pearl está associado a uma única linha, o que vamos fazer aqui é data, vamos colocar aqui o user, é igual a result de zero, porque é a primeira linha que vem dos resultados. Sabemos que os resultados não são iguais a zero, porque senão ficaríamos aqui, eles são diferentes de zero, mas também sabemos que o pearl só existe numa linha. Então vamos passá-los por aqui, para o interior da nossa view. Ora, esta view não existe, vamos aqui redefiní-la, ou neste caso vamos mesmo ter que criar, temos aqui o users, eu vou aqui comprimir tudo isto para ser mais fácil, temos aqui as views, temos aqui os users, vamos aqui colar, e eventualmente, ok, vamos fazer assim, eu eventualmente estava aqui a pensar, copiar e colar uma parte do formulário, mas vamos fazer isto de uma forma muito rápida, eu vou copiar tudo isto, que é o login, vou colocar aqui no redefine password, e vamos fazer aqui alterações. Neste caso temos aqui o layout de users, tudo certo, aqui o users, ou neste caso o formulário que nós vamos aqui fazer, é o formulário que irá, então, para o nosso controlador, para este método que aqui está, redefine password submit, ok, vamos colocar aqui neste lado, ok, temos então depois ali o post, tudo certo, aqui em vez de text username, vamos ter text nova password, ok, aqui vamos ter nova password, aqui vamos colocar repetir password, e vamos deixar estes campos como texto, porque o utilizador vai querer verificar se de facto está a escrever as coisas de forma correta, o que nós vamos fazer aqui depois é eliminar todo este espaço que aqui está, à exceção do botão de submissão, vamos aqui colocar isto direitinho, se acontecer um erro vai haver aqui um alerta a dizer que aconteceu um erro, ok, no caso de acontecer um sucesso vamos ter a informação do sucesso, ainda não está aqui feito, mas vamos depois trabalhar isso. Vamos então verificar se de facto ao existir um Perl, nós conseguimos já entrar dentro do esquema para redefinir a password, faltará aqui um título, mas temos aqui o nova password e repetir a password, temos aqui o entrar que não faz agora sentido estar daquela forma, ok, eu vou tirar daqui o text center, ou se calhar vou colocar mesmo, ops, não é aqui, peço desculpa, temos aqui o entrar, text write, nós não vamos colocar um text write, eu vou colocar aqui um call 12, text center, e aqui em vez de entrar vamos fazer redefinir, ok, vamos aqui então verificar se o nosso aspecto visual está melhor, está melhor, falta ali apenas colocar um título para sabermos em que quadro estamos, neste caso vamos colocar aqui um h4, redefinir a password, poderão dar-lhe o nome que bem entender, vamos aqui novamente, cá está então, redefinir password, poderíamos obviamente melhorar aqui o aspecto visual de tudo isto, mas não é o mais importante, então a submissão do formulário é feita, e o que vai acontecer então, é o seguinte, a submissão é feita para aqui, então nós vamos ter que ir buscar aqui, os elementos do request, ok, vamos até pegar aqui nestes dois elementos, ok, sabemos que temos aqui os dois elementos, temos aqui a nova password, que vai ser igual a um request get post de nova password, e depois vamos ter aqui a nova password repetida, ok, repetir, password, vamos verificar se de facto estes elementos vêm chegar aqui, vamos colocar aqui, eco nova password, mais um br, e estas verificações são sempre importantes, para nós percebermos se o código está a chegar corretamente ao nosso sistema, neste caso temos aqui o password repetida, ok, vamos então aqui refrescar, vamos colocar aqui um definir, reparem que o sistema foi passar automaticamente a informação, portanto temos que colocar ali um require, vamos colocar aqui asd, e em baixo ert, redefinir, cá estão então os dois valores, vamos aqui muito rapidamente, no recover password, vamos aqui no redefine password, peço desculpa, vamos colocar aqui um require, obviamente que eu volto a referir que todas estas implementações que aqui fazemos de validação da HTML5, devem ser feitas também do lado do servidor, não iremos estar agora com grandes preocupações com isso, nós iríamos fazer estas verificações aqui, verificar se de facto o texto das duas passwords tinha vindo ou não, ok, mas o que nós precisamos agora é verificar, verify if both passwords match, isto é, se as duas batem certo, ou neste caso, se elas não batem certo, if nova password diferente de repetir, ou nova password repetida, e peço desculpa se não estiver a usar aqui os, as novas das variáveis em inglês, depois isso será obviamente alterável, não há qualquer problema, então o que é que aconteceu aqui? Existiu aqui um erro, então eu vou colocar aqui error, é igual a vazio, então o que nós vamos dizer aqui é que se aconteceu um erro, error, é igual, as passwords, não, são iguais, ou qualquer mensagem deste género, a seguir o que nós vamos fazer é, sendo as passwords iguais, nós vamos querer injetá-las ou atualizá-las na base de dados, então, update the new password, ok, vamos fazer assim, if o error for igual a vazio, isto é, se chegados a este ponto não existe o erro, então nós vamos chamar aqui novamente o nosso método, ou melhor, o nosso modelo aqui, o users, ok, então vamos colocar aqui users é igual a new users model, e vamos fazer a alteração da password, então vamos chamar o users, a redefine, redefine password, vamos colocar assim, e vamos enviar aqui a nova password, nova password, ok, é o que nós vamos enviar, ele vai enviar então aqui para um método que ainda não está criado, que é aqui em baixo, ok, temos aqui o getpearl, vamos ter aqui o public function, redefine password, vai receber a pass, ok, e agora vai fazer aqui a atualização da nova password na base de dados, como é que vamos fazê-lo, vamos colocar aqui já o código, params, é igual a array, este array vai ter apenas a password, mas também vai ter que ter o id do utilizador, ora, nós não passamos aqui o id do utilizador, e vamos ter que o passar, onde é que ele está? bom, nós fizemos aqui a submissão do formulário, vamos ter que fazer aqui mais um conjunto de alterações ao nosso sistema, porquê? e estas são circunstâncias que vão acontecendo à medida que vamos escrevendo o código, quando o utilizador entra no nosso sistema e vem parar aqui, o que vai acontecer é o seguinte, ele vai buscar os dados todos, vai guardar os dados do utilizador aqui, mas quando chega aqui ao redefine password, ele não está a utilizar aqueles dados para rigorosamente nada, ora, eu quero de facto utilizar estes dados para definir aqui qual é o id do utilizador relativamente ao qual eu vou alterar a palavra pass, e eu posso fazê-lo de várias formas, mas uma das formas mais comuns é criar um campo hidden, vamos fazer aqui um input, hidden, e no name vamos colocar aqui text id user, e no value nós vamos colocar o valor do id do utilizador, então vamos colocar aqui simplesmente um echo, ok, temos aqui o php mal iniciado, ok, echo user, id user, agora este campo vai ficar escondido, o que vai acontecer é que ele não vai ser apresentado no nosso formulário, mas ainda assim vamos verificar aqui, vamos aqui refrescar, ok, ele aqui não aparece, mas vamos verificar aqui no código fonte, que ele vai estar aqui o input hidden, text id user, e o value é igual a 2, que não é nada mais nada menos que, então aqui na minha base de dados, o meu id, o id do único utilizador, se houvesse outro, era outro que iria aqui aparecer, ok, então com esta informação nós depois vamos conseguir, aqui após a submissão do formulário, vamos conseguir obter também o id do utilizador, que neste caso, vai ser acedido, exatamente da mesma forma que os outros campos, get text id user, e por aqui nós vamos ter aqui a nova password, e vamos poder passar também o id user, para este método redefine password, o que falta agora alterar aqui, é obviamente colocar aqui o id, e temos então aqui os dois dados, que irão ser usados para alterar o password, vamos muito rapidamente fazer então este sistema aqui, para fecharmos com este vídeo, o que vamos fazer aqui, vamos deixar os comentários de parte, vamos então fazer aqui o seguinte, vamos definir aqui os elementos, neste caso passe, que terá que ser um md5 de SHA1, eu penso que é este o mecanismo que eu estou a utilizar, para encriptar as passwords, ok, e vamos passar aqui o id, ora, o que é que nós vamos agora fazer, vamos fazer aqui a nossa query, ok, a nossa query vai ser um update, update users set, passe wrd, é igual ao primeiro parâmetro, ok, vamos aqui atualizar também, o updated, eu acho que tenho aqui um updated at, ou neste caso até não tenho, normalmente eu costumo colocar aqui um atualizado em, eu aqui não coloquei, poderíamos ter colocado, não há qualquer problema, vamos então aqui regressar, e o que eu vou fazer aqui, é simplesmente colocar a cláusula, where, id user, é igual ao segundo parâmetro, ok, então vamos ter aqui a nossa query a ser executada, ela não vai devolver qualquer dado, vai sim executar simplesmente a atualização, portanto aqui faz um update, the user's password, e agora vamos remover, removes the pearl from the user, ok, então vamos colocar aqui o seguinte, this, db, ok, query, vamos fazer simplesmente assim, delete, pearl from users, where, id user, igual a um parâmetro, e vamos colocar aqui, o params, ok, neste caso, eu vou redefinir novamente aqui os parâmetros, porque eles podem não coincidir em número, e por conseguinte o sistema poderá gerar um erro, então eu vou aqui simplesmente colocar aqui o id, ok, então nós temos aqui o params, obviamente falta aqui colocar um ponto e vírgula, temos aqui a remoção do pearl, e vamos verificar se não temos aqui nenhum erro nisto tudo, o vídeo já vai longo, vamos aqui então, refrescar tudo isto, ok, vamos aqui alterar a nova password, agora vamos colocar aqui aaa, vamos colocar embaixo bbb, e vamos clicar em redefinir, ora, o que vai acontecer aqui é o seguinte, o sistema deveria emitir um erro, não está a emití-lo, mas está a defini-lo, indicando que as duas passwords são erradas, ou neste caso não batem certo, e eu tenho essa informação aqui, as passwords não são iguais, então o que é que eu posso fazer aqui, bom, simplesmente pegar aqui na data, ok, nos dados, vamos colocar aqui em baixo, e vamos dizer o seguinte, eu aqui eventualmente vou ter que ir buscar também, os dados do utilizador, ok, mas eu iria colocar aqui, eu se calhar não vou estar aqui a complicar muito agora, o que eu iria fazer aqui era simplesmente isto, reparem, vamos aqui fazer um echo, ou vamos fazer desta forma que será melhor, die, error, ok, simplesmente para parar ali, vamos verificar se está a funcionar, vamos aqui redefinir, e cá está, as passwords não são iguais, esta informação é importante, depois obviamente todo o aspecto visual, apresentar aqui o erro, etc, ficaria para uma próxima oportunidade, mas vamos redefinir a password para 123, vamos colocar aqui 123, vamos redefinir, ok, temos aqui um erro no SQL, ele diz que há aqui um erro na ligação, não existe uma tabela chamada Perl, ok, vamos verificar aqui na nossa query, update users, set password, ok, tudo bem, delete, ok, from users, peço desculpa, ok, aqui, seria delete Perl, from users, e eu agora aqui estou com uma dúvida sobre o que eu vou colocar aqui para eliminar, porquê? Porque eu quero eliminar apenas o Perl do users, where id é igual àquilo, bom, de facto, delete não é a expressão correta, porque o delete seria para apagar uma row, eu vou é fazer um update, da tabela do users, e vou definir aqui que set Perl é igual a vazio, onde o id do utilizador seja igual àquele parâmetro que ali está, isto é, eu estou a apagar o Perl, neste caso não estou a apagá-lo, eu peço desculpa pela confusão, eu estou sim a atualizar o Perl, no sentido dele ficar novamente vazio, ok, então vamos aqui voltar, ok, vamos redefinir, não há aqui nenhum resultado alterado, mas se formos verificar agora, então aqui, na nossa base de dados, espero eu que tenha corrido tudo bem, cá está, o Perl deixou de existir, a password passou a ser 123, o que quer dizer que, se nós fizermos aqui, uma entrada no users, vamos colocar aqui o João, ok, vamos colocar aqui ABC, não dá, João, 123, entrar, e entramos então na nossa aplicação, eu espero que não tenha sido demasiado confuso este segundo método, eu peço desculpa também pela duração do vídeo, mas eu gosto de fazer o código convosco, mostrar-vos ou confrontar-vos também com as dificuldades, que é criar o código em tempo real, e gerir os erros, não há cortes, ou praticamente não houve cortes neste vídeo, a não ser pequenas pausas, para eu poder respirar, e verificar se de facto as coisas estavam a correr bem, mas não há aqui qualquer remoção de erro, e por conseguinte, é bom para vocês também terem a percepção, de que o erro faz parte do dia-a-dia do programador. Eu espero que, apesar do sistema não ter ficado esteticamente embelezado, vocês tenham conseguido perceber qual é a filosofia que está por trás deste dinamismo para a redefinição da password.